Carnaval 2018 E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Engato a terceira e nós dois na colisão Engato a terceira e nós dois na colisão Olha só quem tá tocando, som no paredão É marquinho, marquinho, cara, bota pressão As dovinhas derretidas já começam a rebolar Então vira de costa que o papai vai engatar Então vira de costa que o papai vai engatar E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Engato a terceira e nós dois na colisão Engato a terceira e nós dois na colisão Olha só quem tá tocando, som no paredão É marquinho, marquinho, cara, bota pressão As dovinhas derretidas já começam a rebolar Então vira de costa que o papai vai engatar E vem de ré, vem de ré na contramão E vem de ré, vem de ré, vem de ré na contramão Engato a terceira e nós dois na colisão Engato a terceira e nós dois na colisão Olha só quem tá tocando, som no paredão Olha só quem tá tocando, som no paredão Esse é marquinho, marquinho, cara, bota pressão As dovinhas derretidas já começam a rebolar Então vira de costa que o papai vai engatar E vem de ré, vem de ré, vem de ré É na contramão, vem de ré, vem de ré É na contramão Engato a terceira e nós dois na colisão Engato a terceira e as gatilhas só na colisão Para meu parceiro, os meus DVDs Combinação É aqui de Ronaldo Paredão Vamos me play Esse é o moral de Acaraú Cara cedendo E quero ver baixinho Só no baixinho pra galera curtir mais ou menos E a galera e essas gatinhas vão dançar Curtiram Marquinho Marques E Teodoro Torso do Carnaval 2018 Chega mais, chega mais e vem dançar assim E vem de ré, vem de ré, vem de ré É na contramão E vem de ré, vem de ré Na contramão Engato a terceira e nós dois na colisão Engato a terceira e nós dois na colisão E vem de ré, vem de ré Na contramão E vem de ré, vem de ré É na contramão Engato a terceira e nós dois na colisão Engato a terceira e nós dois na colisão E vem de ré, vem de ré, vem de ré É o nosso vereador Olha o swing Olha o swing Essa pressão É Marquinho Marques Carnaval 2018 E vem de ré, vem de ré, vem de ré É descarada e desce, desce, desce Bote a pressão E desce, desce, desce Nós somos o paredão E sobe, sobe Frente do paredão E desce, desce, desce Marquinho bota a pressão Sobe, sobe E frente do paredão Quando cheguei na balada Dei de cara com novinha É cotinho exclusivo E saia bem curtinha Fiquei alucinado Não parei de olhar Do jeito que dançava Faz qualquer homem pirar Rapeta limitada Rapeta limitada E que bumbum gostoso Que novinha descarada Que rapeta limitada Rapeta limitada E que bumbum gostoso Que novinha descarada E desce, desce Bota a pressão E desce, desce E desce o quê? E sobe, sobe, sobe Frente do paredão E desce Sobe, frente do paredão E desce, desce Daqui bota a pressão Sobe, sobe Frente do paredão E desce, desce E desce E desce Sobe em cima do paredão Olha a swingueira Olha o swing Rapeta limitada Rapeta limitada E que bumbum gostoso Que novinha descarada Que rapeta limitada Rapeta limitada E que bumbum gostoso Que novinha descarada E desce, desce Que maqui bota a pressão E sobe, sobe Frente do paredão E desce Sobe, frente do paredão E desce, desce Então sobe Frente do paredão E sobe, sobe Frente do paredão Olha o swingue Quebradeira Esse é o carnaval 2018 Quero cedo, caro cedês Qual gravações O moral de Serrinha Bahia Faz a dança do paredão Faz a dança do piru Faz a dança do piru Pula, pulo, 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 pulo É uma dança diferente Te pego por trás Te pego por frente Eu não vou receber do oriente Pra você vou te ensinar Dança sensual E abra o passo Vem namorar E me domar Quando é que tu fazia E talvez não vai sair da sua mente Não é o que tu tá pensando Não é a balada que tá pensando É o novo ritmo que tá pegando E nessa onda que eu vou Se liga no meu som Vê que o swingue é bom Vem comigo Faz a dança do piru Faz a dança do piru Gulu, gul, 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 gul Faz a dança do piru Vai Gulu, gul, 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 gul Faz a dança do piru Gulu, gul, 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 gul Meu parceiro Geiser Produções Lá de Bucano, aquele abraço Eita, menino Foi o vereador Farturo Esse é bom, hein Esse é moral É uma dança diferente Te pego por trás Te pego por frente Eu dou corrente bem do oriente Pra você vou ensinar Eu sou sensual Vem na moral Tendo uma condeca Fazendo E talvez não vai sair da sua mente E não é rock'n'roll Não é balada Que tá pensando Eu dou corrente Que tá pegando E nessa onda Que eu vou Se liga no meu som Esse swing É reggae, é bom Vem comigo Fazer gul, gul, gul Eu te aprendo Essa dança do piru Vai Vá Dança do piru Gulu, gul, 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 gul Faz a dança do piru Vixe Gulu, gul, 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 gul Faz a dança do piru Gulu, gul, 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 gul Faz a dança do piru Vixe Gulu, gul, gul, gul Gulu, gul, gul Faz a dança do piru Vai Gulu, gul, gul, gul Olha a suingueira Olha a pegada Manda um olhão pra essa galera maravilhosa De Cajueiro da Praia Meu parceiro Otávio Brito Meu parceiro Roberto aí Caio CDs gravando tudo ao vivo Meu amigo Roberto Souza Galera de Cajueiro da Praia Lá de Piauí Aquele abraço a cada um de vocês Sucesso, apelido carinhoso Galera vai curtir E cantar com a gente Essa música maravilhosa De Gustavo Lima Isso é Marquinhos Marques E o Teodotões fazendo o melhor do carnaval ao vivo Cal CDs gravando tudo Alô Valvim Meu parceiro Valvim Play também Gravando tudo ao vivo aí Meu parceiro Otávio Brito Essa vai rolar no seu paredão Prefeitos de Valdo Aí de Cajueiro da Praia Aquele abraço Tamo junto e misturado Val Gravações de Serrinha Bahia Esse é moral hein Lá de Bahia Vai rolar nosso CD lá em Bahia Com meu parceiro Val Gravações Dom Santos Essa aí vai tá Na sua música ponto com a partir de amanhã Tá com nome meu filho Amor não é segredo entre a gente Nosso término é recente Você tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento tão pendente Que se de bagunçar a minha mente E vai passando o dia Mas não passou Eu sei que poderia ter escolhido o cara menos complicado Que não tivesse no presente Alguém no passado Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Abre do carinhoso Tá difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Abre do carinhoso É difícil de esquecer Eita sucessor Meu parceiro Otávio Brito Vai ao lado o paredão Cajueiro da praia Tão junto A mão não é segredo entre a gente Nosso término é recente Você tá reumando o que ela revirou Esse sentimento tão pendente Que se de bagunçar a minha mente E vai passando o dia Mas não passou Eu sei que poderia ter escolhido o cara menos complicado Que não tivesse no presente Alguém no passado Aceita o quê? Uma forma de amor Mas eu preciso que faça um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Abre do carinhoso É difícil de esquecer E essa aí minha galera de Piauí Meu parceiro Caio CDs gravando tudo ao vivo Plagueira Coutinho Cajueiro da praia Meu parceiro Otávio Brito Esse é fera, esse é bom E essa aqui vai tocar do seu paredão Pra essa galera de Piauí maravilhosa Marquinhos Marques E Teodoro Tões Ao vivo no Carnaval 2018 Tá com pau, meu rei Bora, Valme Play, de Acaraú Esse é estourado, hein Bora, Valsoza Faz uma semana que eu tô ligado E você não me atende Te mando um mensagem E você me já lida E você não responde Se quer me machucar Me machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, Tom Lugo Bar Puxa uma moda Hoje eu vou me embriagar E desce mais cerveja Hoje não tem saideira E das cachaça aqui pra minha mesa Eita menino Isso é carnaval 2018 Com Marquinhos Marques Meu parceiro Roberto Souza Meu parceiro Otávio Brito Arrancha aí no paredão, meu rei E faz uma semana que eu tô ligado E você não me atende Te mando um mensagem E você me já lida E você não responde Se quer me machucar Me machucar Me machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, Tom Lugo Bar Toque uma moda Hoje eu vou me embriagar E mande mais cerveja Hoje não tem saideira E das cachaça aqui pra minha mesa E faz uma semana Que eu tô ligado E você não me atende Te mando um mensagem E você me já lida E você não responde Se quer me machucar Otávio do paredão Gravando pra ouvir Me machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, Tom Lugo Bar Toque uma moda Hoje eu vou me embriagar E tome mais cerveja Hoje não tem saideira E das cachaça aqui pra minha mesa Luciana Gonçalves Aquele abraço Cara de marco Alegrão de acaraú Bela Cruz Alô, Piauí Eu passei o Val Gravações E Serrinha Bahia Aquele abraço Recaram a mão dos filhos Desonho Meu parceiro Otávio Brito Paredões do Piauí Essa aqui vai fazer sucesso no Carnaval Meu parceiro Carlos Cedês Val Gravações O Moral de Serrinha Bahia Tá junto e misturado, hein? Puma mão pra cima Todo mundo de uma vez Balanceo pro lado e pro outro Dá-te alzim pro ex Puma mão pra cima Todo mundo de uma vez Um lado e pro outro Dá-te alzim pro ex Tá-te alzim pro ex Dá-te alzir pro rei, um lado e pro outro Dá-te alzir pro rei Você não está livre pra fazer o que quiser Seguem perto do bar, sem pegar no seu pé Virou boneco de neve, coração de gelo Tá frio, tá massa, agora eu tô solteiro Se ela te deixou, mais uma vez Deixa de sofrer, dá-te alzir pro rei Se ele te deixou, mais uma vez Deixa de sofrer, dá-te alzir pro rei Uma mão pra cima, todo mundo de uma vez Um lado e pro outro, dá-te alzir pro rei Uma mão pra cima, todo mundo de uma vez Um lado e pro outro, dá-te alzir pro rei Eita, balsosa Meu parceiro Otávio Brito, cajueiro da praia Piauí, aquele abraço Galera de Piauí, tamo junto Caramba, 2018 Você que se prepara pra fazer o que quiser Ninguém perturba, se pega no seu pé Virou boneco de neve Coração de gelo, tá frio, tá massa Agora eu tô solteiro, se ela te deixou Mais uma vez, deixa de sofrer Dá um tialzinho pro ex, se ele te deixou Mais uma vez, deixa de sofrer Dá um tialzinho pro ex Com a mão pra cima, todo mundo E a galera com a mão pra cima, todo mundo de uma vez Com a mão pra cima, todo mundo de uma vez Um lado e pro outro, dá um tialzinho pro ex Dá um tialzinho pro ex, dá um tialzinho pro ex Um lado e pro outro, dá um tialzinho pro ex Eita menino, essa aqui vai rolar no paredão do Otávio Brito Eita lá em Piauí, meu parceiro Adair Silveira Bora, quero ceder esse cruz